Abrir o jogo. Não é jogo de medo não, né? Eu não tenho que deixar meu ambiente fantasmagórico não, né? Boba, eu estou com preguiça. Niggis, brigar pelo Prime. Gemora OF, brigar pelos 19 meses. Os 10 meses. Quem é Kazé em comparação ao nosso berlonês favorito? Pô, eu gosto do Kazé, mano. Ele é gente fina. Ele é muito mais legal do que eu. Se eu fosse os meus mods, eu provavelmente, eu também, se eu tivesse a oportunidade, eu me largaria para ficar lá com o Kazé. Estou falando do fundo do coração. Ele é mó da hora. O senhor está lá em brigar pelos 19 meses. Para com isso. O quê, cara? Nossa, eu vou engasgar. Pera, quase engasguei. Caralho. Crema de terror igual desligar a luz? É. Você quer que eu faça o quê, mano? Quer que eu coloque um espírito obsessor, mano, aqui? Ele paga salário para os mods. Ah, lá, mano. Mas você faz faculdade. Ah, bora pagar dinheiros para quem faz faculdade? Vai lá com a sua faculdade. O quê? O quê? A desculpa dele? Ué, mano. Eu não andei assim, né? Se você quer ser alguém na vida... Ah, eu não tenho responsabilidade sobre essas escolhas. Leo sem tempo. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Senhor Salame. Obrigado pelos 19 meses. Já agradeceu o senhor Salame. Oh, vou começar a jogar, hein? Estamos muito de conversinha e pouco jogo. Muita conversa e pouco jogo. O maior caloteiro da Twitch. Seu cu. Ok. Time to figure out what's on there. Que que é isso? Não tem partkins por zil? Como que eu boto o português? Ah, tá. Acho que é agora. Que bonitinho. Options. Vai, sou. Ah. É... É... Dialogue text speed. Redefinir como português. Ok. Time to figure out what's on this thing. Nice. Beleza. Bora descobrir o quê? Não li. O que tem aqui? Tá. Nossa, parece que eu vou jogar aquele jogo lá. O... Loop Hero. Como é que é? Tá no máximo? Tá no máximo. Resolução. Tela inteira. Qualidade dos gráficos alta. Tá bom. Velocidade do texto pode ficar assim se foda. Novo jogo? Por que eu não consigo fazer novo jogo? É jogo de medo? Eu não tenho nem ideia. Vou continuar então, né? Sei lá. Eu nem comecei nenhum pra continuar. Boa tarde. Não me assusta. Outra desafiante. Já faz tanto tempo. Talvez você não se recorde das regras deste jogo. Permita-me refrescar a sua memória. Porra, obrigado, hein? Jogue a carta esquilo. Esquilo? Arminho, lobo, lobo, esquilo. Vou jogar o esquilo. Qualquer um, vou jogar lá na esquerda. Agora, jogue o seu arminho. Seu arminho? Parece o nome de um caseiro. Ah, S. Vou jogar o seu arminho aqui. O arminho custa... O arminho custa um de sangue. Sacrifícios são inevitáveis. Ah, então pra jogar o arminho, o arminho tem que comer o esquilo. Tadinho do esquilo. Uma morte honrosa. Jogue o arminho. E eu não vou matar o arminho. Lobos precisam de dois sacrifícios. Toque o sino para que seu turno acabe e o combate comece. Vou tocar o sino. Não há nada na frente do seu arminho. Tá bom. O número no canto inferior esquerdo é o poder de ataque. Um. Seu arminho me causa um de dano. Já um adicionei na balança. Faça o meu lado descer para vencer. Assim. Meu turno. E fudendo que ele mandou um coiote. Seu arminho está no caminho do meu coiote. E se ele mandar uma baleia? Eu tenho medo. Ai! Meu coiote causa dois de dano ao seu arminho. Ou seja, a vida do seu arminho foi reduzida em dois. Acabou com a filha. O baleia vai comer o seu arminho? Bem... As criaturas morrem. Se a vida delas chegar a zero. Seu turno novamente. Escolha entre comprar do baralho ou comprar um esquilo. Vou comprar um esquilo? Por que eu não adoto, mano? Tá cheio lá no... Central Park. Hum, é longe, hein. Vai ter que... Uber não dá. Ah, eu quero comprar uma carta. Não quero comprar o esquilo. Nem fudendo comprar uma tartaruga mordedora. Que imprudente. Ah, mano. Já tô jogando mal. Era pra eu ter comprado um esquilo. Morri. Ah, matei. Como você ainda está aprendendo, eu posso. Você comprou todas as criaturas do seu baralho. Sua única opção é comprar um esquilo. Ah, mano. Mas eu que tenho que comprar mesmo um esquilo? Comprei. Agora eu jogo o esquilo, porque é a única que dá pra jogar. Joguei. Aí eu sacrifico os dois. Pra jogar uma tartaruga do meu saco. Ou um lobo. Calma, eu quero ver... Ó, o lobo tem três de ataque. Ai. O lobo tem três de ataque. A tartaruga tem um de ataque e seis de vida. Vou jogar o lobo, coçom. Tadinho. Ele falou pra eu não fracassar... Pra eu não coisar. Não tema. A fera foi sacrificada, mas não removida do baralho. O sofrimento é real. Entretanto, você a verá novamente. Mano, o seu arminho falou... Ele falou comigo. Vocês viram? Ele falando, por favor, pare. E agora? Como que eu passo a ver isso? Passei? Tomou pra tudo. Três de dano causado. Três pesos na balança. Passo. Ele quer perder. Vou comprar um lobo. Uns quilos. Comprei um cachorro. Ah, agora eu passo. Eu não vou sacrificar o lobo e o esquilo pra jogar outro lobo. Passei. Toma, vagabundo. Você ganhou essa partida. Todavia, as outras não serão tão fáceis. Como era mesmo a sua história? Ah, sim. Você se perde no âmago da floresta. Um único caminho se abre diante de você. Ganhei o tutorial. Ao contrário do Forza Hordeson 5. Eu perdi. Tá, vou vir pegar. Dois habitantes da floresta se aproximam de você. Tá, mano. Para de fazer efeito de voz. Muito difícil. Quem quer os dois habitantes? Não. A cáustica víbora. O dano da picada peçonhenta dela é sempre letal. Eu não tenho nenhum amigo pra dar uma chupada pra mim se ela me picar. O imortal gato. A pobre criatura não morre ao ser sacrificada. Não é credo aí. Seu relis baralho. Só pode ter um. Eu quero o gatinho. Eu quero o gato. Ele tem sete vidas. Por isso que ele não morre ao ser sacrificado. Muitas vidas, essa criatura não morre ao ser sacrificada. Toque da morte. Outras criaturas que sofram dano dessa criatura morrem instantaneamente. Caralho! Eu quero o gato. Eu quero só um animalzinho bonitinho no meu deck. Outra criatura se junta à sua caravana. Algumas criaturas da floresta desejam te seguir. Que criatura da floresta? Eu posso ter um macaquinho? Acho que não, né? A voz tava tão boa. Ah, mas é que eu tô comendo. E é muito longe o botão de fazer efeito. Você se depara com uma mochila abandonada. Calma aí. Saturn Magno, obrigado pelos 100 bits. Caralho, minha mãe pediu pra te mandar um abraço, seu bonitinho. Um abraço pra outra safada. Pra sua mãe. Cadarço, um. Obrigado pelo Prime. Giubis, obrigado pelos 10 meses. Pedro, 098. Obrigado pelos 10 meses. Tamo junto. Tava muito bom mesmo a voz. Tá bom. Você se depara com uma mochila abandonada. Garrafa com um esquilo. Quebre-a em caso de emergência. Pegue mais um. Implemento útil. Use-o para mover a balança. Como assim mover a balança? Três é o máximo que você pode carregar. Eu só posso carregar três itens. Eu tenho aqui uma chave de foda-se e dois esquilos. É hora do duelo. Você foi emboscada ao atravessar o terreiro Agreste. Tô no Agreste. Eu tô longe pra porra. Você me sacrificou enquanto eu estava dormindo. Era a melhor jogada. Eu entendo. E se você me ajudasse? Mano. Faça o jogo dele por hora. Agora você pode ver minhas jogadas antecipadamente. Como assim? Como assim faço o jogo dele por hora? Por que o seu Armando tá falando assim comigo? E que que é esses pedregulhos? Eu posso sacrificar o pedregulho se eu quiser? Vou tentar invocar a tartaruga. Você não pode sacrificar a carta pedregulho. Ah, tá. Então vou invocar o esquilo. Tem um toco aqui. Invoquei. Filhote de lobo. Ele tem um filhote. Infante. Jogo de fante. Essa criatura se transforma em uma forma mais poderosa depois de um turno do tabuleiro. Qual é? Lembre-se. Seus itens são úteis. Coloca um peso na balança. A dor é temporária. Cria um esquilo na sua mão. Uma carta esquilo tem o poder... Era o poder 1 de vida. Ah, vou usar um esquilo então. Eu posso usar mais um esquilo? Usei. Eu posso sacrificar o... Ahn... Tá, vou sacrificar um esquilo pra colocar um gato. E vou passar a minha vez pra ver o que ele vai fazer, porque eu não tô entendendo nada do jogo. Ah, caralho. Tenha cautela contra um ambicioso filhote de lobo. Ele amaturece rapidamente. Porra, filhote de lobo é foda, hein. Eu vou comprar uma carta do meu baralho ou um esquilo? Vou comprar uma carta do meu baralho, porque eu hortei um gato, mané. Ah, ele tá dando golpe no pedregulho. Ahn... Tá, eu vou... Vou lançar. É hora do duelo! Tchududududududu! Vou... Vou usar o gato e o esquilo. Aí o gato não morre, porque ele é sacrifício infinito. Taquei o lobo. O lobo ataca o toco. A tartaruga... Da safadinha. Tem o Armando também. E o que o Armando faz? Ah, vou passar a minha vez, mano. Foda-se. O filhote de lobo virou lobo! Mano, a minha câmera não tá legal aqui. Vou colocar ela no meio esquerda. Calma aí. Direita... Direita meio é melhor? Tá bom. O alado morcego sobrevoa as outras criaturas e ataca sem resistência. Filha da puta! Ele me atacou! Arrombado! Mais um lobo. Porra, fodeu! Eu precisava de um esquilo, cara. Não, vou usar esse esquilo aqui. Use esse esquilo aqui. Aí agora eu... Taco o lobo. Eu sacrifico o gato e o esquilo. Taco o lobo. Aí o lobo ataca o morcego. O pedregulho vai fazer nada porque não tem como ele atacar o lobo. Tá. Esse é jogo de pensar, cara. Fodeu. O que ele fez? O que ele fez? Comprei um esquilo. E o arminho? Eu vou invocar o arminho. Não precisava ter invocado um esquilo, né? Lá vamos nós. Ah, ele tá na frente do lobo! Ah, meu Deus! Que merda! Vou usar isso aqui. Ai! Arrancou meu siso! O merecido ponto de dano. Não esperava que você fosse conseguir. Porra, fodeu! Eu arranquei o porra do meu pré-molar. Não sabia que eu ia fazer isso. Toma, arrombado! Você venceu. E atravessa o terreno marcado pela carnificina. Ainda bem porque o seu Armando ia morrer pro lobo, cara. Ah, eu encontro duas cartas no meio do caminho. Ah, a gente tem um Pardal e um Filhote de Lobo. Pardal faz o quê? Não tem como eu ver, não? Eu vou pegar o Pardal. Eu quero que seja bonitinho o meu deck. Mano, eu dou umas três run no máximo pra ele parar com essa voz. Mano, eu vou ter que parar porque eu tô vendo que esse cara vai falar mais do que eu imaginei. Léo, tem tempo. Obrigado pelo Sub Gift. Samus as nove. Obrigado pelos três meses de share dois. Tamo junto. RR Salgo. Obrigado pelos seis meses. Pardal, aquele que dá o soco no seu pau. Ai, meu Deus do céu. Que soco no pau, mano. Vou no Pardal. Essa criatura ataca o oponente diretamente, mesmo que haja uma criatura diante dela. Essa criatura se transforma em uma forma mais purosa depois de um turno do tabuleiro. Ah, na real que o Filhote de Lobo é melhor. Pegar o Filhote de Lobo, se foda. Porra de Pardal, mano. Fuim. Que você usa pra voz ficar grossa assim. Testosterona. Você se depara com pedras estranhas em meio à névoa. Você se sente impelida a fazer um sacrifício marcante. Um que será irreversível. Eu não quero sacrificar meus bichos. Eu tenho que sacrificar um gato ou um Filhote de Lobo? Que horror. Eu não quero fazer isso. Eu não vou sacrificar o gato. Ele é meu parceirão. Foda-se o Filhote de Lobo. Morra! Me escolha. Por que que eu vou escolher? Eu vou escolher o seu Armando. Ele tá falando pra eu escolher ele? Ah, ele vai ficar forte. Não vai? Que honra. Um espetáculo tétrico. Entretanto, o espírito da carta... Filhote de Lobo agora habita a carta Arminho. Caralho, o seu Armando vai ficar muito foda. Tá, vamos pro próximo. Contempla o meu Totem. Ele escreve o selo aéreo em cartas caninas. Nem fudendo. Cachorro vai voar agora. Boi nos ares. Fudeu. Gato, esquilo. Esquilo. Não invoca o gato. Não. Invoca o gato. Pronto. Caralho, esse puto invocou um coiote, um morcego. O Totem concedeu meu coiote a capacidade de voar. Filha de uma puta. Ai. Meu gato morreu. Ah, não. Vou comprar um esquilo. Comprei um esquilo. Mas os dois voam. Fudeu. É, agora eu vou invocar um lobo. Sacrifica esse puto e esse puto. E coloca aqui no coiote. Tá. Toma roubado. Ai. Tô perdendo. Gente, mas como que eu ganho? Não tem como ganhar essa porra. Tinha um morcego e um coiote voador. Como é que eu vou fazer? Você perdeu. Enxergar esse infortúnio como uma oportunidade de aprendizagem aplaca a minha decepção. Levante-se. Levante-se da mesa. Pegue o castiçal que está em cima do barril ao lado da porta. Como é que é? Como é que é? Traga-o aqui. Ai, caralho. Eu quero ver o rosto dele. Tem como? Não consigo. Olha a mão dele. Ele é tipo um troll. Sente-se novamente. Deixa eu explicar uma coisa a você. Esse foi um dos dois erros que você pode cometer aqui. Caso você cometa mais um, terei de sacrificar você. Onde estávamos? What the fuck? Por que você vai fazer isso comigo, seu louco? Psicopata. Esse cara é psicopata? Dodô, obrigado pelos quatro meses. Opa, bom ou não? Bom, meu filho. Isso é isso, tá bom? Porkspin. O irascível porkspin. Os espinhos afiados são uma forma eficiente de defesa. O abominado kangambá. O fedor dele reduz a força do inimigo. Caralho, ele é fedorento. O corno. O conspirador corvo. Um flagelo alado. O corvo é bom, hein? Mas o gambá é bom também, porque ele é um sacrifício só. Quando essa criatura é atingida, a criatura atacante sofre um ponto de dano. A criatura diante dessa criatura perde um de poder. Essa criatura ataca o componente diretamente, mesmo que haja uma criatura diante dela. Mano, acho que eu vou no porquespinho. Porque se eu for no corno, ele é dois sacrifícios, cara. Não vai valer a pena. Fogueira ou um totem? Eu vou na fogueira. Eu não sei o que é esse totem. Você encontra um pequeno grupo de sobreviventes. Estão amontoados em torno de uma fogueira, com os rostos castigados pela fome. Eles olham para o seu grupo de criaturas e acenam. Um deles diz. Aproxime-se. Aqueça uma de suas criaturas na fogueira. Outra completa. Aqueça perto da fogueira. Isso vai melhorar o atributo poder dela. Você nota que um deles limpa a saliva que escorre dos cantos da boca. Eu não vou nem nem fudendo. Esse cara vai comer meus rostos, meus pokémons, cara. Esses putos vão comer meu pokémons. Não vou, não. Vamos embora. Vai aumentar meu poder? Então eu vou. Aumenta meu poder. Ele falou um. Por que esse puto aqui é o único que conversa comigo? Eu vou colocar o Rubinho. O Raminho aqui. Não, vai comer ele. Não, não, não. Não faça isso. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Vou botar um porco espinho. Vocês vão comer porco espinho? Claro que não. Cheio de espinho, porra. A pobre carta, porco espinho, se aquece no fogo, que aumenta o atributo poder dela. Um do sobrevivente se aproxima dela. Um outro mostra os dentes. Sem dizer nada, você retira a carta porco espinho de perto do fogo e parte. Caralho, mano. Esses caras são loucos. É hora do duelo? Ah, abeto gigante. O que é esse trem aqui? Essa criatura bloqueia criaturas diante dela que tem um selo aéreo. Ah, vai ser bom. Então é um environment que me ajuda. O puto tem um urso! Aí é foda, hein? What the fuck? Ai, cara, fodeu. A tartaruga mordedora tem seis de vida e um de ataque. Ela não vai contencionar o urso, mas ela precisa ficar na frente dele. Mas eu preciso invocar o gato. Morri. Perdi. Como que eu vou ganhar de um urso? Ele não colocou o gato. É verdade, porque eu achei que dava pra colocar depois. Eu achei que ia dar na mesma colocar depois e colocar antes. Como é que eu dou surrender? Morri, caralho. Você não tá vendo, não? Ah, vou colocar o gato aqui, tadinho. Ele vai morrer, mano. Mas ainda é uma esperança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para, urso! Para, urso! Urso! Para, arrombado! Gente, eu não sei o que que eu faço. Não acho que eu não tenho o que fazer. É só isso mesmo. Ai, fodeu. Ele enlouqueceu. Você notou, não é? Total desrespeito às regras. Patético. Sinceramente. Cale-se. Ele me mantém aqui. Para me ver sofrer. Como é que é? Não é possível extrair sangue da carta abeto gigante. Faça outra coisa. Não tenho o que fazer, cara. Vou perder essa porra. Enfia o urso no cu. Foda-se. Filássima. Chegou a hora da sua ruína. Ai, que ruim. Onde eu tô indo? Pra Ciguara? Você ainda não morreu. Aqui não é o purgatório. Embora possa aparecer. Antes do seu fim, preciso lhe pedir um favor. Eu gostaria de uma recordação. Uma carta do ocaso para você. Osasco? Não parece uma grande coisa ainda, não é? Vai ter uma pomba na carta? Ou um corte blindado? Trabalharemos juntos para solucionar isso. Quero uma recordação perfeita de vocês. Que é uma carta de Osasco? Veja essas cartas do seu baralho medíocre. Faremos bom uso delas. Escolha a carta que definirá o custo. Como assim? O custo? Essa aqui. Um custo de dois de sangue da carta Tartaruga Mordedora. Mais uma. Dessa vez, usarei os valores de poder e vida dela. Lobo, então. Três de poder, dois de vida da carta Lobo. Agora, escolha a carta de onde extrairemos os selos. O gato. Só tem uma. Um selo de muitas vidas da carta gato. Ainda não sei o seu nome. Pantaloreza. Falta apenas um por menor. Retrato. Você está pronta? Estou. Não precisa sorrir. Ah, não. Será que ficou bom? Será que ficou bom? Eu estava sorrindo, cara. Será que ficou bom? Acho que eu pisquei. Lost XD. Lost XD. Brigar pelos quatro meses. Golden Stone. Valeu pelo crime. Tamo junto. Lá, vamos nós de novo. Ué, mas você não tinha sacrificado eu? Outro desafiante. Talvez seja a hora. Você precisa saber mais sobre ossos. Que osso? O engenhoso gambá custa dois ossos. Você ganha um osso quando uma de suas criaturas sucumbe por qualquer causa. Ai, caralho. Então quando duas pessoas morrer eu lanço o gambá. Ih, caralho. Tem uma jararaca aqui, mano. Vai o esquilo. Vai o esquilo. Ah, mas o esquilo vai morrer se eu colocar ele aqui. Mano, esse cara tá indo contra as regras. Ah, não. Mas tem como invocar o arminho, né? Vou invocar o arminho. E ele tá dormindo. Desculpa, arminho. A morte da criatura gerou um osso. Ah. Você só perde ao gastá-lo ou quando a batalha terminar. Tá bom. Entendi. Ai. O ramin morreu. Comprar um esquilo. Daí eu jogo um esquilo aqui. Ai, eu posso jogar o gambá, cara. O gambá tem um de vida e um de não sei o quê. Vou jogar ele aqui. Aí eu invoco o lobo, sacrificando esses dois. Aí, deixe. Tá. Vai lá. Toma, arrombado. Aí agora eu compro uma carta. Rantouro. Caralho. Essa criatura bloqueia criaturas diante dela que tem um selo aéreo. Como que o manhão vai bloquear um pardal? Não faz nem sentido isso. Toma, arrombado. Ai. Fudeu. Ah, não. Ela tem um de ataque. Ah, a rã consegue matar a cobra. Eu vou atacar o esquilo. Ataca a rã. Ah, rã, 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 rã. Aí vem aqui. Dá um cruzar de direita nessa desgrama. Toma, arrombado. Ah, mas agora eu vou morrer. Comprei um esquilo. Joguei o esquilo. Fui. Toma, fodido. Ganhei, caralho. E, caralho, trago mais notícias. Que a Zé abriu live. Vai lá, então, ô bosta. Ah. Esqueci-me da miniatura. Busque-a para mim. Que miniatura? Ela está ao lado do cofre. Tá bom. Ah, tá. O bonequinho. Oi, eu tô com medo desse cara, mano. Esse Joe aqui. Ele tá me dando medo. Eu posso escolher meu bonequinho? Ah, não. É um só. Tá, peguei, mano. Por que que o cofre tá mexendo? Esquilo. Esquilo. Carpal. Relógio. Caralho, tem muita coisa nesse jogo, mano. Tô ficando perdido. Vamos continuar. Tá bom. Vou pegar uma carta nova aqui. Tomara que o caralho tire o mod de vocês e o mod de Deus fica pra mim. Nossa. O esquale do coiote. Mas o que você esperava por apenas quatro ossos? Quatro ossos? Você besta, hein? A nefasta cascavel. Uma frágil criatura. Desde que você evite as presas monstruosas dela. Seis ossos? A imortal barata. Ela volta pra sua mão a morrer. Quatro ossos pra invocar a barata. Quatro ossos do coiote. A barata. Quatro ossos também. Porra, é foda, hein, esse jogo, mano. Eu vou de coiote ou eu vou de barata? Barata é a melhor? Mas eu tenho medo de barata. Coiote também. Cascavel também. Ah, eu vou na barata, mano. Quase que engasguei. Você já pode se levantar, sabia? Fazer o sangue circular. Posso? Não sou um vilão. Você pode se levantar sempre que o mapa estiver aberto. Assim poderei planejar o seu próximo encontro. Mas não toque nos meus pertences. Essa aqui é a sua casa? Consegue passar o endereço pra eu pedir um hambúrguer? Tô indo. Solta uma lufada que lança suas criaturas no ar por um único turno. Caso seja necessário, corte uma das minhas cartas com ela. Selecione uma. Ei! Ah, eu vou pegar tesoura. DJ Tesouro. Você sente que três itens já é o bastante. Então você prossegue. Mano, quando eu tiver mochilinha, então... Acho que é stonk se eu usar todos os meus itens antes da mochilinha. Caralho, nem morreu. Já tá morrendo. O quê? Você tá em algum lugar nessa cabana repugnante. O quê? Fique quieto, eu resgalei você em pedaço. Eu tava olhando pro chat. O que ela falou que tá aqui? O que? O que? Ah, mano, eu tava olhando pro chat. Tem uma saída? Tá, tá. O cara tem dois coiotes. Ele meteu dois coiotes, cara. É barato, tem o arminho. Vou invocar o arminho já de primeira, mano. Se foda. De volta ao tabuleiro. É, men. Não tem muito o que possa fazer, tá ligado? Vamos arrombar. Ai. Barata, lobo. Mano, eu vou ter que sacrificar o arminho e jogar um lobo. Ou não? Não, eu vou precisar de um esquilo. Pra defender. Preciso de um esquilo pra defender, mano. Tem que defender isso aqui. Eita! Defende isso aqui, esquilo. Obrigado. Toma, roubado. Eu tenho quantos ossos? Dois osso? Tá, vou comprar mais um esquilo. Vai, arminho! Bate nele! Ah, mas o arminho só tem um de ataque. Você tem uma garrafa, né? É verdade. Vou gastar essa porra, mano. É que eu fico... Eu fico pão duro, cara. Eu não quero gastar meus trens. Barata. Gastei foi tudo. Foda-se. Se a barata, ela volta pra minha mão ao morrer... Puta, mas daí é quatro osso pra invocar ela, cara. Que brutalidade. Você causou mais dano do que precisava para vencer. Entretanto, no meu jogo, isso é recompensado. Mais precisamente, um dente por cada ponto de dano extra causado. O caçador vai gostar dos seus espólios. Como assim? Um dente? Você vai arrancar um dente meu? Que caçador? Você fica de pão duro? Que pão duro? Mano, não tô entendendo nada. Sou eu! Nossa, mas minha foto veio. Eu pisquei. Pantalureza. Cabra preta. A apoteótica cabra preta. A mais pura das oferendas. Sacrifique-a para ganhar três de sangue. Caralho. Víbora. Essa criatura não morre ao ser sacrificada. Porra, o Pantalureza é bom, hein? Vou pegar o Pantalureza. Peguei, hein? Se foda. Piscou mesmo. Mano, eu pisquei, mas o cara nem me avisou. Na real que ele me avisou mesmo. Só que eu tava sorrindo. Ele falou que não precisava sorrir. Eu tava sorrindo. Tem como eu botar o Pantalureza, cara. A Barata e a Rantouro. Se eu tunar o Pantalureza, ele fica mais roubado ainda? Se foda. Deixe comigo. Tem certeza? Você vai tunar o Pantalureza? Você tem certeza? E aí, PK? Tá bom. Vai lá. Mesmo? Certo. Não! Eu fiz errado! Eu queria tunar a minha carta. Eu não queria desmandar ela pro cacete. Ah, nem fudendo. Eu queria tunar, velho. Com o Armandinho. Eu não queria sumir com a minha carta. Não, cara! Perdi o Pantalureza. Ah, mano. Que merda, meu. Eu vou no periquitinho aqui, mano. Ah, que merda, velho. Não acredito que eu dei uma dessa. O que que isso faz? O que você tem de diferente? Normalmente, ele nem se dá o trabalho de ensinar sobre ossos. Vou te dar uma dica. Eu vi uma vítima anterior escrevendo uma senha no manual de regras. Escrevendo uma senha no manual de regras. Como é que é, meu? Aqui tem uma senha? Esse aqui é o manual de regras? 8, 1 5, 1 4 Mas como que eu vou saber, cara? Tem muita coisa, porra. Tá, sou eu? Ó, o cara tem dois Pardal. O que que isso aqui faz? Quando essa criatura é atingida, a criatura atacante sofre um ponto de dano. Ah, vai tomar na borda, mano. Vou jogar um esquilo. Vou jogar o arminho. O que que o arminho faz? Aqui? Tem certeza? Essa criatura não morre ao ser sacrificada, tá? É, mano. Vai aí mesmo. Eu vou usar essa tesoura. Ah, tá. Não tem como. Um esquilo. Aí eu esquilo, eu boto aqui. Aí o lobo. Eu sacrifico esses dois putos. E vem pra cá. Ah, vai lá. Armin morreu? Não. Ó, o lobo tem só mais um de negocinho. Eu compro mais um esquilo? Ah, vou comprar. É melhor. Porque daí o esquilo defende aqui o gambá. O arminho faz o vagabondos. O gambá não vai matar o esquilo, né? Então qualquer coisa eu sacrifico o esquilo e o arminho. Porque o arminho, ele não gasta bagulho. Ó, eu comprei essa merda. Ah, touro. Não, passei minha vez! Ah, mas eu ganhei de qualquer jeito. Passei minha vez sem querer. Nice. Defendeu zero de dano. Eu esqueci, mano. Que não precisava defender o zero de dano. Gente, calma. Eu tô aprendendo, meu. Eu tô aprendendo. É muito difícil pegar. Tô aprendendo, bosta. SPC negativado. Obrigado pelo Prime. João Zox. Obrigado pelo Prime. Duda Porto. Obrigado pelos dois meses. Giovana Golds. Obrigado pelos nove. Tamo junto. Lizabetsy. Obrigado pelos três meses. Rei Puma. Obrigado pelo Prime. Goldenstone. Obrigado pelo Prime também. Nanda Dolbert. Obrigado pelos cinco. Tamo junto. Pensando na carta que ele mandou pro caralho. Ah, mano. Eu mandei o Panteloreza pra casa da mãe Joana. Eu sou o maior xarope. Não uma fera específica. O que que ele falou? Mas sim o valor que você gostaria de pagar. Ah, o valor que eu gostaria de pagar. O que é isso aqui? Um osso? Um osso. Quem é Kenai? Uma carta aleatória com custo de bone. O que você esperava? Cão de guarda. Quando uma criatura inimiga é colocada diante de um espaço vazio, essa criatura se move para esse espaço. Espinhos afiados. Quando essa criatura é atingida, a criatura atacante sofre um ponto de dano. E de onde é que surgiu o Kenai, cara? Cítica! Cítica! Coda! Tá bom, né? Ganhei o Kenai. É mochilinha ou muito louco? Eu vou no muito louco. Ah, meu Deus. Olha lá, cara. Ah, mano. Eu mandei uma carta pro cacete. Ó, tem o Kenai, tem a barata e tem a rã. Vou turnar a rã. Se essa criatura bloqueia a criatura, a gente tem ela que tem o selo aéreo. Não. Eu tô na barata? É verdade, a de baixo morre, cara. É verdade, é verdade, é verdade. A de baixo morre. Agora eu vou turnar o barata. Vou turnar o lobo. Eu uso ele mesmo pra caralho. Toma, vai. Inferno. Tá, então essa pedrinha aqui é a de tunação. Tá bom. Já deu uma olhada no manual de regras. Com certeza há uma senha escrita nele. Eles estavam procurando o selo da rantouro. Tá, porra. Tá com sanguinho. Formigas, fedor. Tem rantouro aqui ou é o selo dela de defender do... Ah, tá. Dois, sete, três. O cara faz de propósito. Mano, vocês são muito chatos, cara. Deixa eu jogar o bagulho, mano. Pelo amor de Deus. Vou jogar o esquilo. Vou jogar o arminho. Todos. Ele pode ser sacrificado infinito, não pode? Tudo bem. Tá. O filhote de lobo! Ai, eu não tinha visto que ele tava ali. Vai o esquilo. Aqui tem um lobo e aqui tem um filhote de lobo. É... Eu vou mandar o esquilo. Ah, esse cara aqui vai defender isso daqui. Então vou mandar o esquilo. Daí eu jogo o lobo. Sacrifico esse puto e esse puto. Jogo o lobo aqui. E quantos ossos eu tenho? Dois. Tá bom. Ai! Calma, eu tenho quantos ossos? Três? Se eu arrumar mais um, eu jogo a barata, mano. Mas a barata é foda. Porque o que a barata vai fazer? Nada, né? Eu preciso defender do lobo. Eu vou cortar só por esse lobo, mano. Agora não. Eu compro uma carta primeiro. Tá, se eu cortar o lobo... Eu posso pegar um esquilo. Tem uma topeira aqui. Tá, vou comprar um esquilo, mano. Vou cortar só por esse lobo, mano. Cortei. Daí o esquilo vem pra cá. Tenho três ossos. Não dá pra invocar a barata ainda. Tá. Toma roubada. Tô quase ganhando! Kenai! O que ele faz mesmo? Ah, tá. Quando essa criatura é atingida... Eu vou invocar a barata. Tem como eu sacrificar essa porra? Não tem. Ai, meu Deus. Tá bom. Vou invocar esse lixo aqui, então. E vou deixar o esquilo aí, na moral. Vai, Kenai! O que é isso? Eu vi ele fazendo alguma coisa aqui com a mão. O que ele fez? Ele tá roubando? Ah, vou passar uma vez, mano. Não tem como sacrificar sem precisar sacrificar, não. Tá bom. Vou mostrar o esmalte novo. Cornudes? Cornudes? Ganhei, hein? Tem uma armadilha aqui, meu filho. Toma cuidado pra você não pisar nela. Pisei, né? Um caçador interrompeu sua jornada para oferecer peles. Há algo incomum na aparência dele, mas você se distraiu olhando as mercadorias. Quer ver as minhas peles? Leva uma pele de graça. Tá vendo a qualidade? 247? Não é essa a senha do cofre, mano? Pele de quale. Tá, vou pegar a pele de quale. Mas o que que isso aqui é? Dente? Já tá indo? Por favor, olha as minhas peles. Ah, tá, entendi. Eu preciso de quantidade de dentes. Tá, tá, tá. Entendi. Eu quero ir embora. Você precisa de mais dentes pra essa aí. Como que eu vou embora? Obrigado pela preferência. O homem garante que as peles dele são valiosas. Elas seriam de pouca ajuda numa batalha. Todavia, ele menciona que a comerciante que está mais à frente oferecerá uma boa recompensa por elas. Tá bom. Ô, você dê licença, meu filho. 247. Não, me assusta, hein? Não era 247 a senha, não? Cadê o livro de regras? Fala de novo. Eu não sei abrir. Como que abre o livro de regras? Ah, gente. Eu vi no chat, hein? Com todo respeito. Percevejo. Ah, olá. Não tinha certeza se eu escaparia daquela cripta de ferro. O arminho está por aí? O lobo franzino? Essa loucura tem que acabar. Não toque nisso. Vai mal? Não toquei? Ou peguei uma chave? Peguei uma chave. Se foda. Vou abrir essa merda. Ah, enigminha, mano. Que que é isso? Não tô entendendo nada. 2 de 5? Ah, tá. Tá, tá, tá. Calma. Tem que ficar 5 a 0? Não? Não entendi. Tá, as cartas estão vindo pra baixo. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Tá, é isso. Achei um calango! Não me lembrava que essa carta estava ali. Pode adicionar ela ao seu baralho. Eu oferecerei em vez de... Eu a oferecerei... Eu a oferecerei de vez em quando. Tá. Tem que dar 5, né? Aqui tem 2. Aqui tem 2, 4. E se eu mandar essa daqui aqui pra cima? Não. Ué, por que que não deu? Por que que deu 3? Eu não entendi. Consegui na sorte, mas consegui. Formiga e formiga rainha. As formigas são criaturas formidáveis. Pois bem, eu as adicionarei ao seu baralho. Elas estarão disponíveis para os próximos desafiantes. Eu tô indo na sorte, mano. Foda-se, eu tô só fazendo qualquer merda. E aí o cara só chutou. É, eu não entendi. Mano, eu posso pegar um monte de carta. É que nem no jogo. Não, eu entendi que tem aqui, ó. Formiga e pontos de vida. O problema é que eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, entendeu? Eu não sei a folhinha. Tipo, é o campo do inimigo isso daqui. Tá vindo pra baixo. Mas por que que tem umas patas de cabeça pra cima e de cabeça pra baixo? E por que que aqui não tem uma seta pra cima? Se fossem duas pessoas duelando aqui, ó. Por que que aqui não tem uma seta pra cima? Eu não entendi nada, mano. Tem que saber o que cada símbolo faz. Ou se não, eu vou na sorte, né? Assim como eu estou fazendo. Tá, tô com preguiça, mano. É, vou duelar. Foda-se. Boa tarde. Eu posso ir pra fogueira, eu posso ir pro ritual muito louco e eu posso ir pra mochilinha. Vou pra mochilinha, mano, que meus itens acabaram. Meu Deus, ele não tá fingindo. Eu não tô entendendo nada, mano. Uma pedra que pode quebrar um galho. Vocês, vocês são muito chatas, vocês. Pelo amor de Deus. Garrafa com esquilo. Criam esquilo não sei o quê. Tá. Pedregulho faz o quê? Criam pedregulho na sua mão. Uma carta de pedregulho tem zero poder e cinco de vida. Tá, vou colocar na frente de um lobo nessa porra. Ou de um bicho muito forte, tipo um urso. Ah, tá. Pedregulho eu quero. Sangra e concede três de sangue, se você não se importar com o balido. Eu quero a cabra preta, mano. What the fuck? Por que que tem um caveiro com chapéu e duas foices, mano? Fudeu. Por que que apagou? Minhas batalhas de chefe desafiarão suas habilidades. Você tem apenas uma chama para vencer, ou então morra. Mas, credo aí. Não tema. Permitirei que fique com a fumaça. Que fumaça? Ah, tá. Ai. Parece que as árvores se aproximam de você conforme a névoa fresca se adensa. Você ouve o som distante do choque de metal contra a pedra. Uma figura manca entra no seu caminho. Opa! É o garimpeiro! Garimpeiro não! Você de novo. Isso mesmo. Nosso amigo me libertou. Então, eu basicamente expliquei como fazer isso. Qual é o seu plano? Temos um outro amigo aqui. Você só pode estar... Eu não chamaria de amigo. Mas eu diria que estamos bem próximos dessa vez. Ah, eu posso invocar ele direto. Ah, mas eu... O que o fumaça faz? Que porra é essa? Quando essa criatura morre, concede quatro ossos em vez de um. Ai, ai, ai. Ah, então eu vou invocar o esquilo. É... Ai, eu vou invocar o arminho. Jogou mal? Seu cu! Ai, eu vou ali no... Deixa eu ver. Criatura de gente, você perde um de poder. Vou jogar o fumaça aqui. E... Pronto. Joguei mal mesmo o seu rabo, ô indecente. O que a mula de carga faz? Tantos ossos. O que a mula de carga faz? Essa criatura se move na direção indicada no selo no final do turno de quem a possuir. No final do turno de quem a possuir. Ué, não entendi. Tá. Eu tenho um sacrifício. Tem um percevejo aqui que eu posso invocar. Tá, eu vou invocar o percevejo. Eu vou comprar um esquilo. Vou invocar o percevejo. Aqui tá bom. De volta ao jogo. Aí eu vou... Invocar o esquilo. Tá bom. Agora eu sacrifico o esquilo e o arminho pra pegar o lobo e invocar o lobo aqui. Daí ele mata a mula de carga. Daqui a pouco ele mata. O que o calango faz? Quando essa criatura estiver para ser atingida, cria uma cauda no lugar onde ela estava e se move para a direita. Mas crento aí. Tá, eu não preciso fazer nada, eu acho. Deixa eu ver o que vai acontecer. Ah, você não tava achando que seria tão fácil, não é? O garimpeiro tem duas vidas. Aquela que tá ficando especialista? Não, não tô ficando especialista, mano. Eu tô... Nada. Tem ouro naquela carta. Que carta? Arrombado! Arrombado! Fudido! Filha da puta! Ouro, encontrei ouro. Ele sumiu com as minhas cartas todas! What the fuck? Não há espaço pra jogar essa carta. Fudeu! Ataca sem pena. Ai, mano. Ataca sem pena, não. Não. Porra de carta é essa, cara? Tá, calma. Me dá um momento. Me dá um minuto. Me dá um minuto. Me dá um minuto. Vou colocar a pele de coelho aqui. Vou pegar o pedregulho. Vou colocar o pedregulho aqui. Pra defender do lobo. É... Por favor, tira essas pepitas de ouro aqui, pelo amor de Deus! Nossa, fudeu, cara. Vou morrer nessa porta. Tem um Kenai aqui. Eu não sei nem o que ele faz. Quando uma criatura inimiga é colocada diante do espaço vazio, as criaturas se movem para esse espaço. Sofre um de dano quando atingi ela. Ai, mano. Tá difícil. Tá difícil. Para de me atacar! Gambá. O que o gambá faz mesmo? Nada, né? Vou mandar o gambá aqui. E vou mandar o esquilo aqui, mano. Sei lá o que eu tô fazendo. Foda-se. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Nossa, que tanto de carta que ele tem! Não tem um buraco negro, não! Morri. Real que não. Ainda tenho uma esperança. Formiga rainha. Quando essa criatura entra em jogo, eu criei uma formiga na sua mão. Não! Eu vou perder? Eu não sabia que a cabra preta precisava de um sacrifício para entrar, mano. Vou usar esse alicate. Ai, meu dente. Ah, mano. Eu perdi. Ah, cara! Que merda, mano! Mais ouro pra mim. Vai se fuder, garimpeiro! Bosta! Fudido! Por favor, me dá um outro pantaloreza. Por favor, é que eu vou sem querer esgormitei o meu. Mandei o meu lá pra casa do meu saco. Z, Akira, B10. Obrigado pelos dois meses. Ana, Luiz e Veiga. Obrigado pelos dois meses. Futuro, ex-gordo. Obrigado pelo Prime. Fique aí mesmo. Não se mexa. Gente, Fersave. Obrigado pelo Sub. Marcelo K. Obrigado pelo Prime. Creio que você ainda não tenha morrido. Fique parada. Hã? Onde foi que eu coloquei a câmera? Tá aqui, ó. Tá na mão. Patético. Ok? Você faz ideia do poder dessa câmera? Entregue-a. Eu tirei uma foto dele. Ai. Temos que criar uma recordação. Contemple a sua carta de Osasco. Vamos pintá-la? Escolha a carta que definirá o custo. Mano, o custo eu quero que seja... Meu, eu quero que seja... Dois sanguinhos... Tá bom. Um custo de dois de sangue da carta Formiga Rainha. Mais uma. Dessa vez, usarei os valores de poder e vida dela. Ah, mano. Mas daí você me fudeu. Ah, cara. Saiu duas peles de quay, mano. Aí é foda. Por que dois sangue? Ué, mano. Porque eu achei que ia vir fria. É verdade, né? Faz sentido eu escolher o menor. É porque eu achei que quanto mais maior fosse o número de sangue, mais forte ela ia vir. Mas aparentemente não tem essa influência, né? Porra, peguei a carta mais bosta do Brasil. Agora escolha a carta onde extrairemos seus selos. Ah, vai esse aqui, mano. Sei lá. Foda-se também. Esse jogo é uma bosta. Tô brincando. Ainda não sei seu nome. Foda-se. Só falta uma coisa. Preciso capturar seu semblante. Diga X. X. Será que eu fiquei legal? Ficou puto? Mano, é porque eu achei que se eu escolhesse dois sangue, o valor do ataque, do poder da vida ia ser maior. Eu criei uma carta forte. Aí eu falei, ok, não faz sentido eu escolher dois de sangue se a carta não vier forte. Outra desafiante. Já te falei sobre a pessoa que veio antes de você? Falou bosta, mano. Perdeu a vida para um garimpeiro louco. Então eu tô trocando de pessoa. Aquele homem faria qualquer coisa para conseguir ouro. Parece que o humilde Percevejo se infiltrou nele. O arminho tá estranho. Mas o que está feito, está feito. O que eu tenho que escolher mesmo? Nada, né? Opa. Tá, eu ainda não entendi qual é que era essa fita aqui, mano. Como que eu vou usar a formiga nessa situação, sendo que ela não tem coisa? E pra onde que elas estão atacando? Pra cima ou pra baixo? Ah, calma. Tá, aí aqui eu ataco, ela perde um de vida e não perde coisa no coiso. Aqui não tem como eu arrancar daqui. Eu não sei o que a formiga faz. Chutei. Eu não tenho a menor ideia do que eu fiz, mano. Lobo enjaulado. Eu não tenho a menor ideia do que eu fiz. É... Tem um solzinho, uma setinha. Vai, assim tá bom, ganhei. Ganhei, não? Ganhei agora. Ganhei. Ganhei agora. Agora eu ganhei. Ganhei agora. E agora? 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 Agora eu ganhei. Agora eu ganhei. Mano, por que que eu só tô dando um de dano? Eu tô ganhando um bagulhinho? De onde? Dessa aqui? Eu não sei nem o que esse cimbrinho da seta faz. Ah, será que ela ataca só de cá? Ou de cá? O lugar que tiver vazio? Então eu tenho que tirar esse daqui. Se tiver os dois vazios, ele ataca os dois? Deixa eu ver. Ah, não tem como eu ver. Olhar no manual? Ah, mano. Eu tô mal preguiça de olhar no manual. Foda-se. Vamos lá que eu vou jogar essa merda. Não, você não escolherá uma fera específica. Em vez disso, você tem que escolher uma tribo. Oxi. Tem o fantasminha ET, o dinossauro ou o lobo? Eu quero o fantasminha ET, mano. O zeloso louva-a-deus. As garras vorazes dele atacam para a esquerda e para a direita. Ah, era isso mesmo. Uma carta em setóide escolhida ao acaso. Porra. Você queria outra coisa? Queriam melhor. Tô brincando. Isso aqui tá bom, mano. Uma idosa emerge de trás de um carvalho. Você fuma! Tem uma moeda! Ela dispõe em trincadas esculturas de madeira na sua frente. Então aponta para elas de forma brusca. Escolha. Asinha. Defante. Essa criatura se transforma em uma forma mais poderosa depois de um turno do tabuleiro. Espinhos afiados. Essa criatura ataca o bonitinho diretamente, mesmo que haja uma criatura diante dela. Eu vou escolher... Isso aqui. Você aceita a oferta da cinzeladora. Não serve para nada sem a outra parte. Contudo, você imaginou que essa não seria a última vez que eu encontraria com ela. Qual é a desse jogo? Sei lá, também. Cheguei no periquitim. Ai, é viadinho. Abeto coisa. Eu mesmo. Que estranho. Por que não me recordo do nome dele? Acho que eu perdi uma parte da minha memória. Na gravação. Que gravação? O que faz o viado? Ah, tá. Espera aqui. Essa criatura ataca o oponente diretamente. Ué, por que ele faz isso? Antilo capra. Ih, ataca dos dois lados assim, ó. De revezgueio. Ataca os espaços à direita e à esquerda do espaço que estiver diante dela. Ih! Tá, então calma. Pera, vamos ver aqui o que eu vou fazer da minha vida. O que eu vou fazer da minha vida, galera? O arminho não tá mais com sacrifícios infinitos, porque eu morri. Ah, vou colocar o... Ué. Por que eu não consigo colocar ele? Você precisa de dois ossos. Ah, eu não vi. Caralho. Ah, então vou... Colocar o arminho aqui no lugar do esquilo. Ótimo. Tá. O armando tá estranho. Ah, o armando é esquisito. Ah, mano, eu não devia ter jogado aqui. Devia ter jogado do lado de lá, meu. Tá, eu vou pegar um esquilo. Peguei um esquilo. Botei aqui. É... É isso aí mesmo. Ele vai atacar o abeto gigante. Pra direita não tem como ele atacar. Ele só vai atacar pra esquerda, daí? É, né? Pegar outro esquilo aqui. Com licença. Não tenho dois ossos, não? Não. Agora eu vou ter. Calma. Beleza. Daí eu coloco o lobo enjaulado de cá. É... O armandinho vai morrer. Não, não vai, não. Aí eu coloco aqui. Boa jogado. Obrigado, mano. Tamo junto. Toma, roubado. Louva a Deus. Ele tem quanto de ataque? Tá, então se eu trocar o armandinho pelo louva a Deus, eu vou dar dois de dano nele. Uau, é sério isso? É, mano. Foi mal. Foi mal. Tem uma porra de um lobo. Com antilocapra só vai atacar o louva a Deus. Ah, vou ganhar agora, eu acho, mano. Deixa eu ver. Não ganhei. Agora eu ganho. Toma, fudido! Ó, eu acho que o armandinho não gostou muito de eu ter sacrificado ele, mano. Deve ter usado um do bom pra falar com a carta. Ah, mano. Às vezes a minha brisa é essa, entendeu? De conversar com a carta, mano. Priquitinho, dinossauro ou lobo? Eu vou no dinossauro. Cascavelbra? Seis osso? Nossa senhora, você tá doido aí. Mais fácil eu comprar um esqueleto todo inteiro de uma vez aí. É, minha, minha. De branco, obrigado pelo subgift. A velha cinzeladora aparece novamente diante de você. Escolha. Coruja. Treinta paiado ou viado? Eu vou de coruja. O que isso faz? A idosa abre um sorriso de satisfação. Você completou seu primeiro totem. As suas criaturas insetoides agora terão selo defante. Não é uma coruja, não? Ah, é uma formiga? Entendi. Eu achei que era uma coruja. Louva-a-deus. O que o defante faz mesmo? Transforma em uma forma mais poderosa depois de um turno no tabuleiro. Armou. Putz, o coiote vai me dar quatro de dano. Não, porque eu vou... Ué. Tomei. Ó, eu posso pegar um esquilo. Se eu pegar um esquilo, daí eu vou conseguir colocar uma rã-touro, pelo menos, pra defender, mano. Tá, calma aí. Aí eu tô com dois ossos. Tá, tá bom. Ai, caralho. Louva-a-deus o quê? O que porra é essa? Louva-a-deus o quê? Referência? Rei? Ah, é o rei. Louva-a-deus rei. Entendi. Ele ataca três espaços agora. Nossa, eles estão fodidos na minha mão. Vou precisar de um esquilo pra ficar aqui, hein, cuzão. Ai! Quantas poças eu tenho? Nossa, véi. Nossa. E agora? Acho que eu mamei. Não mamei, não? Deixa eu usar meu alicate. Tá, eu... Puta. Isso é ruim, hein? Não ganhei ainda? Ah, bosta, cu. Ai! Morri. Um, dois, três, quatro. Tem quatro osso. Ah, eu vou morrer, mano. Tira essa mão daí, vagabundo! Filhas das putas, esses coiotes. Foras, por favor. Vem alguma coisa que sai osso. Osso. Aquele lobo enjaulado. Ele a escondeu por um motivo. A carta parece inútil, mas deve haver algo por trás disso. Como assim? A carta deve ter alguma coisa por trás disso. Vamos lá? Vamos, vamos. Pra onde? Tá, mano. Eu sei lá o que eu tô fazendo. Será que eu vou conseguir ficar vivo? Perdi? Ah, não perdi ainda. Percevejo ancestral. Você besta, hein? Não perdi ainda. Vamos! Vamos! Mais um osso ou bota a cascavel. Já sei onde isso vai dar. E desisto. Aceite minha rendição ou escolha o caminho mais lento para terminar a partida. Não, mano. Vai tomando seu cu. Vou jogar essa porra, essa partida, mano. Ah, desiste, meus ovos. Eu não posso desistir. Por que você pode desistir? Ah, tomar no seu cu, mano. Tá tirando, mano. Se tu perder, eu vou rir. Que perder, cara? Olha aqui, mano. Já ganhei essa porra, mano. E ainda ganhei dentinho extra. O cara só queria desistir. O problema é dele. Eu não posso desistir. Ele não vai desistir também, não. Armadilhinha de urso. Caçador. Esse caçador aí é meio problemático. Eu tenho medo dele, mano. Tenho peles primorosas. Eu não quero comprar pele. A primeira é de graça. Eu tenho quantos dentes? Um, dois, três, quatro, cinco. Uma pele de lobo, então. Muito obrigado. De nada, viu, primo? Essa pele é furada. Ela é furada? Oh, vou vir na mochilinha, hein? Dá licença. Osinhos para momentos de necessidade. Oh, ossinho é bom, hein? Pedregulho também, mas vou pegar o ossinho. Pedregulho ou fazer os bichos voar? Pedregulho. Cabra preta, esquilo, pedregulho. Vou pegar um esquilo, mano. Vou pegar um esquilo. Eu acho que esquilo vai ser melhor em momentos de emergência, cara. Essa cabra preta aí precisa de um sacrifício. Não é furada, não. Ela vai ter um propósito mais adiante. As peles? É, o rapaz falou que eu vou trocar as peles por não ser as quantas do não sei o quê. Não quero pele de lobo. Ah, fudeu. Vou colocar a pele de lobo aqui, mano. Ou eu perco ela se eu colocar ela aqui? Não, né? Puta, tem dois coiotes, brana. Ó, eu vou colocar o louva-a-deus aqui. Ah, não, 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 não. Calma, esquilo. Aí louva-a-deus aqui. É, pele de lobo eu coloco de cá. Isso, ó. Hum, eu devia ter colocado a pele de lobo aqui, mano. Nada a ver, mano. Ele vai matar a minha pele de coelho agora? Vai, né? Então foda-se. Vai lá. Agradeço pelos ossos. Veja, há uma terceira carta falante por aqui. Sinceramente, detesto aquele cara. O maior desmancha prazeres do universo. Mas ele é o único que tem um plano para que as coisas voltem ao normal. Eu virei louva-a-deus rei? Virei. O louva-a-deus vai morrer? Vou colocar um pedregulho aqui, mano. Calma aí. O louva-a-deus morreu, né? Bosta, cu. Um lobo é uma jaula. Como quebrá-la? Eu tenho que quebrar a jaula do lobo? Como que eu quebro a jaula do lobo? Tá, eu tenho agora... Nossa, mano. Eu odeio esses coiote, mano. Como eu odeio, mano. Eu vou colocar o perceveja aqui, ó. Eu tenho osso. Vou usar essa porra desses quilo. Vou colocar o arminho. Não me deixe morrer. Ah, talvez você morra. Ah, mano. Sinto muito. Às vezes é foda. Toma, romba. Ah, ganhei. Caralho. São quantos pontos que eu preciso para ganhar? Cinco? Tadinho. Tadinho, mano. Ele só não quer morrer, né? Mata a carta do lobo na jaula. Eu tenho que invocar ele? Mas é mó difícil. Você chega a um pequeno entreposto na floresta que é administrado por uma mulher misteriosa. É a comerciante de quem o caçador falou. Hum. Ela tem uma aparência incômoda, mas as mercadorias dela são atraentes. Posso examinar essas peles que você carrega? Pode, mano. Vamos começar com as peles de lebre. O que você acha disso? Tudo aqui está à venda. Olha com calma. Tô, pera, toca, louva a Deus, alce. O que o meu totem faz mesmo? Ele é bom para louva a Deus, né? Fiote de lobo. Fiote de lobo é bom. Hum. Gato. Quê? Ah, mano. Derrubaram o... Guspe. Vou pegar o gato, mano. Ah, peles de lobo também? Deslumbrantes. Ah. Uhum. O que é isso aqui? Toque da morte. Outras criaturas que sofrem... Sofram dano dessa criatura morrem instantaneamente. Ué, mas ele voa. Eu vou ganhar o jogo imediatamente? Não, né? Então isso aqui é furado, eu acho. Tem o calango, porco e espinho. Pega a rabuda? Que isso? Ele fica encostando a Anitta assim? Caralho. Defante, essa criatura se transforma em uma... Muito louca. Caralho, mano. Toupeira. Quando o espaço vazio estiver para ser atingido, essa criatura se move para esse espaço e recebe o golpe. Ah, mano. Sei lá, cara. Eu odeio decidir coisas. Ovo de corno. Essa criatura se transforma em uma forma mais poderosa depois de um turno no tabuleiro. Mano, eu vou pegar esse ovo de corno, cara. Vou pegar o ovo de corno. Essas pedras são sublimes. Obrigada. Ah, vai dar o corno. Estou brincando? Mochilinha. Mochilinha é bom. Mochilinha é bom. Preciso de itens. Porque daqui a pouco vem o boss. Pedregulho. Alicate. O que isso aqui faz? Suas criaturas atacam como se tivessem um selo aéreo nesse turno. Não, acho que pedregulho é melhor. Tesoura. Tá. Ai, mano. Eu vou perder de novo, cara. O tilintar incessante reverbera nos seus ouvidos. Uma figura grotesca bloqueia o caminho adiante. É o garimpeiro. Opa! Não, garimpeiro, não, cara. Ovo de corno. Esquilo. Ó, tem como eu já colocar o ovo de corno. É... Vou colocar o ovo de corno, então. Calma aí. O ovo de corno vai aqui. Aí o fumaça. Vai aqui. Vai aqui. Tá. Tá. Acho que eu tô legal. Fióte de lobo. Ô, esse fióte de lobo não vai ter como eu matar. Ó, o corno é bom. Mano, o corno vai dar quatro de dano no direto. Vou invocar essa porra dessa rantoura aqui, mano. Ah, mas ele vai transformar tudo em pepita de ouro, mano. Mano, esqueci. Eu não posso gastar tudo. Eu tenho que ficar com algumas coisas na mão. Ele vai transformar tudo em pepita de ouro. Tá, vou pegar um esquilo. E vou ficar na moral. Não vou mais fazer nada. Vai lá. Vai transformar nas pepitas. Tem ouro naquela carta. Tem seu cu, ô, moleque trouxa. Ah, mano. Tem consciência, né? Tá. Preciso comprar uma? Vou comprar... Acho que eu vou comprar um esquilo, cara. Mano, eu não sei o que a mula faz, mano. Entendi muito bem. Vou fazer o seguinte. Eu vou usar... Eu vou comprar um esquilo. Daí eu pego essa tesoura. Ó, vou jogar um esquilo aqui. Daí eu pego o lobo. Sacrifico esses dois e taco aqui. Aí eu vou pegar... A tesoura e vou usar no sabuco de milho. Tá. Ele vai fazer o garimpeiro de novo. Molezinha. O segredo é a mula. Como assim o segredo é a mula? Entendi. Tem certeza? Não. Eu não tenho certeza de nada que eu tô fazendo direito. Vamos arrombar. Ganhei? Toma, fudido! Garimpeiro bosta! Mama minha bola direita sem molhar a esquerda, mano. Permita-me acender suas velas mais uma vez. Não te aniquilarei ainda. Chupa, caralho. Há muito tempo que os chefes não perdem. Sua recompensa é a oportunidade de escolher uma carta rara. Escolha com sabedoria. Ai, cara. Homem-toupeira. O robusto Homem-toupeira. A defesa definitiva. Caralho. O torpe javali. Ele se enfurece quando seus guizos são atingidos. Deixa eu ver. Amante de sinos. Quando essa criatura entra em jogo, cria um guizo em cada espaço adjacente vazio. Uma carta guizo tem zero de poder, um de vida. É o Topaz! Espinha de canábis! E o personagem, caralho. É o personagem. Vamos falar um verdinho, caralho. Bukovski. Bukovski. Obrigado pelo Prime. Steins S.J. Steins J. Obrigado pelo Prime. Tiaguinho Rolex. Obrigado pelo Prime. Vamos falar um verdinho! Não tem palavras pra essa aberração da natureza. Outras criaturas que sofram dano a essa criatura morrem imediatamente. Nossa, eu sei lá, mano. O Homem-toupeira parece bom. Escavador. Quando o espaço vazio estiver para a setinha, a criatura se move para esse espaço e recebe o golpe. Essa criatura bloqueia criaturas diante dela que tem o selo aéreo. Mano, topeira, né? Topeira parece ser bom. Seis de vida e ela ainda tanca todos os espaços vazios. E um de sangue só. Tá bom. Você segue em frente. Ainda com o som da picareta do garimpeiro zumbi nos seus ouvidos. Beleza. Tamo no Mundo 2. O ar úmido é tomado pelo cheiro fétido de mofo e morte. Um farfalhar próximo acompanha cada passo que você dá. Você caminha cautelosamente até entrar na charneca. Tá, agora tem umas cartas estranhas aqui. Tem uma carta esquisita e tem um trem aqui que eu não sei exatamente o que é. Eu tenho... Que esitens que eu tenho? Eu tenho um agulho de osso ainda. Acho que não é estonco se eu vim por aqui então. Talvez eu venha por aqui. Você chega à boca de uma caverna escura como o breu. Há uma fera espreita. Seu cu. Infudendo. Com uma voz rouca ela diz. Vem sal dos meus ortalhos e serei sua. Que pena, se não duvido. Use Maria Harry. Três criaturas serão compradas no seu baralho. Elas decidirão seu destino. Ele fala. Primeiro escolha o ortalho. O ortalho ósseo. Compre três cartas com pelo menos cinco ossos ao todo para passar. O ortalho vital. Compre três cartas com pelo menos seis de vida ao todo para passar. O ortalho tribal. Compre três cartas. Pelo menos duas das três devem ser da mesma tribo para passar. Eu acho que a da vida é mais fácil, hein, cuzão? Quantas... Ai, escolhi sem querer. Que o ortalho vital comecei? Oh, yes! O homem topeira já fez o trampo. Seis da carta homem topeira. Dois da carta ovo do corno. Uma da carta cascavel. Você venceu o ortalho. Eis que a fera se mostra. Trata-se de... Ovo de corno. Gangambá. Topeira. Quando essa criatura morre, concede quatro ossos em vez de um. Essa criatura ataca o pano diretamente, por isso que eu acho uma criatura diante dela. O ovo de corno é bom. Ah, mas o ovo de corno ele já vai ficar aéreo. Não tem por que eu pegar um ovo de corno aéreo, porque o ovo não ataca. E aí o corno ele já é aéreo. É melhor eu pegar a topeira. O gangambá não tem ataque nenhum. Vou pegar a topeira. Um corvo que voa. É, o corvo já voa. Ele vai voar duas vezes? Como que ele voa duas vezes? A carta assombrada do topeira entrou no seu bestiário. Obrigado, viu? Tá, agora eu vou na fogueira. Eu não lembro o que é a fogueira. Ah, é os caçadores que ficam querendo comer meus pokémons. Um grupo de sobreviventes se aquece numa fogueira tímida. Uma sobrevivente diz... Há espaço para uma criatura perto do fogo. Um outro emenda. O calor vai melhorar o atributo de vida dela. Uma outra sobrevivente não diz nada, mas lembre os lábios sem parar. Vai aumentar em dois de vida? Ah, escolha outra coisa. Aumenta dois de vida? Se eu lançar um homem topeira... O problema é se comer, né, meu trem. Aí é foda, mano. Se eu lançasse um homem topeira, ele ia ser a carta mais forte do Brasil. O problema é eles comerem meu bicho, mano. Se foda. Vai. Não vai comer. Não vai comer. Let's go. Não vai comer. O calor aumenta o atributo vida da carta homem topeira. Você se afasta quando nota uma das sobreviventes tirando uma faca do bolso. Yes! Não comeu. Só tirou a faca do bolso. Tem uma topeira com oito de vida agora. Graças a Deus. Vambora. O meu deus tá com o totem ainda. Rã toro. Ah, já vou lançar o globo. Vou lançar o globo. Foda-se. Ó, o esquilo vem aqui. Ô, meu deck tá bom agora, hein. Vai nesse lugar aqui. E só, né. É louco. Toma, arrombado. É... Rã touro. Vou invocar um rã touro só por via das dúvidas. Porque eu tenho que defender aqui também, na real, né. Tá bom. Então vem aqui o esquilo. Rã touro vem pra cá. Cascafoda-se. Nossa, cascafoda-se é muita... Um osso que precisa. Olha, meus tentes tão fazendo uma torre perfeita. Tá, eu vou comprar um esquilo. Ai. 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 Quantos osso? Um, dois, três, quatro. Ah, mano. Aí é fuck it. Ah. O gato não tem nada de ataque. Tá, eu vou tomar só da rã. Vou tomar só da rã. Falta um osso pra eu conseguir colocar a cascavel. Da rã. Ai. Tá, agora... Se eu pegar um esquilo, eu consigo jogar a cascavel. A cascavel tem três de ataque. O fora é que eu vou morrer, por louva-a-deus, mano. Já sei, mano. Vou gastar um pedregulho. Primeiro eu vou comprar um esquilo, eu acho. Aí eu lanço a cascavel. Eu consigo... Não consigo sacrificar o esquilo pra pegar osso, cara. Isso é ruim. Tem a garrafa de osso? É verdade, é verdade. Não, não tem, não. Tem? É que eu não sei o que eu quero comprar ainda. Ah, tem. Tem a garrafa de osso. É verdade. Eu vou comprar... Eu vou comprar isso aqui. Ovo de corno. Calma, aqui... Esse jogo tá exigindo muito do meu cérebro. Talvez eu faça uma merda. Puta, aqui vai ser ruim, mano. Mas é porque aqui eu vou morrer, por louva-a-deus. Vai ter que ser aqui. O corno. Ah, mano. Fiz merda. Ah, não. Eu tenho dois de vida. Tá safe. Eu tenho dois de vida. Tá de boa. Eu tenho dois de vida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou usar essa porra. Cascavel vem aqui. Oh, yes! Homem toupeira! Caralho. Ah, mas o corvo vai morrer. Não, não vai, não. Sei lá, também. Mano, essa porra dessa árvore tá me atrapalhando, cara. Má sorte. Não, má sorte não, mano. Tá certo. É isso aí mesmo. Ganhei? Caralho, aleluia. Porra, foi mó difícil, mano. Os duelos tão muito difíceis. Ó, tem carta com guspinho de sangue. Tem... Tem alguma coisa aqui atrás que eu não consigo ver o que é. Tá, deixa eu ver uma parada rapidinho. Ah... Eu tenho que bater no cara aqui em cima, né? E aqui eu controlo as cartas dele. Ele tem esse lagarto aqui. O lagarto vai deixar um rabo... Do lado de cá. Aí eu vou dar um dano aqui. E um aqui. Vai dar dois. Esse aqui vai dar três aqui. Por que que esse aqui não dá três aqui? Porque o lagarto tá jogando o rabo aqui. E como que eu impeço ele de jogar o rabo pra cá? Tem jeito? Eu não matando ele, né? Puta, mas não dá. Eu sou obrigado a matar ele. Aqui ele vai me dar três. Ah, se tiver ocupado esse slot... Ah, mano. Sei lá, cara. Eu não tenho nem ideia do que que eu fiz. Eu não tenho nem ideia do que que eu fiz. Let's go! Pensei que eu tivesse todas as cabeças dos totens. Muito obrigado. A cinzeladora agora oferecerá isso. Nem sei o que que eu fiz. Porra, calaga. Mas aí é sacanagem, né? Você tá jogando no chute, meu. Uai, mano. O que eu posso fazer? Eu não entendi. Deu certo. E que cartas são essas? Por que que elas tão aqui? O esquilo e o ovo de corno. Dá pra pegar essa varinha. Aqui é o livro de regras. Tem um totem ali. Tá, acho que não tem mais nada pra eu fazer por enquanto aqui ao redor. Mano, essa... Eu quero saber o que que essa carta de sanguinho faz. E é bom eu até vir pegar a mochilinha aqui, né? Ai. Ah, não. Eu não vou poder voltar. Puta, eu não sei. Eu vou vir pra cá, mano. Putz. A carta com sanguinho faz o quê? Louie! Aquático. Essa criatura submerge durante o turno do oponente. O que permite que as criaturas diante dela ataquem diretamente a quem possuir. O quê? O que permite que as criaturas diante dela ataquem diretamente quem a possuir. Ah, então vai virar contra o cara. Ela esconde e aí o cara vai atacar ele. Ele ataca o próprio dono? É tipo o Pikachu dar um choque do trovão no cuzinho do Ash? Oh my god. Não, te ataca. Ah, não? Ah, tá. É, Gabriel Bragueta. Obrigado por 100 bits. Noite, caramba. Tranquilo em Balma. E você? Chique. X danado. Obrigado pelo Prime. É nóis. Ela enterra, a criatura te acerta. Ai, vai adiantar de quê? Que bosta, mano. Cabra Preta. Pô, esse daqui é bom, hein? Vou pegar esse aqui. Ah, não. Não use isso. O que é isso? Falha. Nada acontece. Essa garrafa de gosma não serve pra nada. Ué! Pegou uma cabra. É hora do duelo! Du-du-du-du-du-du-du! Mano, certeza que serve pra alguma coisa. Não dá pra confiar nesse cara. Esse cara tá fazendo merda, mano. Coyote, martim, pescador. Isso aqui é foda, hein? Ovo de codorna. Vou lançar um ovo de codorna, mano. Ó, esquilo. Isso aqui dá quantos osso? Quatro. Tá, vamos ver o que acontece. Ai, que dor. Que isso? Ele matou! Ah, mano. Eu não vi que o Coyote tinha dois de ataque. Mosquei. Nossa, mano. Que merda, véi. Tá bom. Ai, fudido. Morri? Não, virei o louva-deus-rei. Ah, calma. Lontra. Cascavel vai dar um golpe ali. Dez. Tá. Tomou. Tomou pra caralho. Morri agora, né? Como que o louva-deus não morreu? Ó, o louva-deus vai ganhar o jogo sozinho. Ó o Louie aí, ó. Não, não, não. Volta. Os bichos tão atacando por cima. Tá bom. Eu ganhei. Por algum motivo. Essas cartas que submergem eu não entendi muito bem qual que é a brisa delas. Tá, aqui eu pego uma carta, aqui tem um cogumelo. Eu vou vir pegar uma carta, mano. A ilusiva Lontra. Ela submerge durante o meu turno. Elas são imortais? Elas não são atacadas? Ah. A inviolável colmeia. Compra uma abelha sempre que ela sofrer um ataque. E a abelha tem sacrifício? O subestimado argolídeo. O verdadeiro valor dele não é facilmente perceptível. Ela recebe uma abelha. A carta abelha tem um de poder, um de vida. Aéreo. Argolinha? Eu não sei o que a argola faz, mano. Escolha o argola? Mano, eu vou confiar na caldo seis. Mas eu não sei qual é que é a do argola, mano. Não é facilmente perceptível, disse ele. O que é essa porra aqui? Eu não vou vir aqui não, mano. Os caras vão comer meus bichos. Vou vir nessa merda aqui que eu não sei o que é. Os ossos da idosa estalam conforme ela se aproxima. As mãos trêmulas dela dispõem cautelosamente as oferendas na sua frente. Vou escolher esse trem aqui. Ah, ele tem as cabeças. Vou escolher esse trem aqui, foda-se. Ah, agora eu escolho o quê? A cabeça? O que vai é isso aqui? Isso daqui. Sei lá o que eu tô fazendo, mano. Foda-se. E o meu outro totem foi pro caralho? A idosa junta os itens dela e desaparece na escuridão. Meu outro totem foi pro cacete? Sim, você trocou. Ah. Ah, mano. O outro era melhor. Tá, a cabeça é o tipo de bicho. O de embaixo é o efeito. Tá, entendi. Tá guardado? Eu tenho que remontar ele. Ah, tá. Tem... É só ir em outra véia e eu remonto. Entendi. Tá, vou lançar uma topeira, mano. Que isso? Tem uma pôr-duma-aranha no tabuleiro. Tô perintrometida. Tô perintrometida. Eu tenho que sacrificar a cabra pra ela me dar três de coiso? Mas eu tenho que invocar ela primeiro, né? Ah, sei lá o que eu tô fazendo, mano. Ovo de corno. Morri. Ah, vou usar essa aqui. Calma aí. Pardal. Vou colocar o... Trem... Calma. O pardal vai ignorar o pedregulho, né? Vou colocar essa porra aqui. Sei lá. Nossa, eu tomei muito. Perdi. Ah, mano. Que lástima. Ah, cara. Cadê a véia? A véia tá ali. Ah, mano. Já vai ter outro boss. Eu vou mamar, cara. Oi, mamis. Ah, mano. Eu vou mamar. Foda-se. Olha o foda-se. Colmeia. Lontra. Cadê o pantaloreza, mano? O que o foda-se faz? Salto pujante. Essa criatura bloqueia a criatura que tem o selo aéreo. Uma bosta essa carta. É... Colmeia. Quando essa criatura é atacada, cria uma abelha na sua mão. Eu vou de colmeia, eu acho. Bom que eu tenho sacrifício, né? Eu posso sacrificar a abelha. O que é esse xizinho aqui? Eu não sei. Deixe-me remontar meu totem. A decrépita cinzeladora aparece diante de você. Os movimentos dela são vigorosos, apesar da idade avançada. Mano, eu acho que o que tava era melhor, hein, cuzão? Eu vou... Aí eu coloco a cabeça de percevejo no corpo do... O que é isso aqui mesmo? Por que a criatura é atingida, a criatura... Tá. Nessa cabeça aqui, sei lá. É... Vou colocar, então, isso daqui. Que era o que tava, né? E a cabeça do percevejo. Você se agacha para recolher as ofertas dela. Tá bom. Rato com isso deixa o toupeira imortal? O toupeira... O toupeira... Ah, tá o toupeira? E o homem toupeira? Nossa, é verdade, mano. Um cheiro pungente invade suas narinas e faz a sua garganta se fechar. Um homem corpulento está sentado à beira de uma lagoa salobra. Os pés dele estão dentro d'água. Ele tira um anzol e uma pilha de peixes pútridos e fica de pé. Ele não! Eu sou o pescador! Quer pescar? Não, cara. Eu não sei pescar. Eu tenho medo de tirar o peixe do... Anzol. Ovo de corno. Gato. Tô pensando o que eu vou fazer, mano. Vou colocar... Vou colocar o gato, hein. Eu não vou gastar o ovo de corno porque o ovo de corno é forte. E eu não sei o que ele vai fazer na fase 2. Talvez ele se livre das minhas cartas. Vou botar, vai. Não sei o que ele vai fazer mesmo. A chance de eu ganhar é pífia. Qual peixe? Difícil de escolher. Que isso? Por que ele tá me pescando? Porra é essa? Peixe fresco aí é fácil. Por que ele tá me pescando? Ele vai me pescar? Ele vai me pescar, meu gato? Meu gato tem que estar na água, mano. O gato tem o maior medo d'água, esse arrombado. Catei pra mim. Vai pescar. Vem fodendo. Vem fodendo. Vem fodendo. Vai pescar. Vai você. Balde de iscas, balde de iscas. Mano, o que esse cara tá fazendo? Porra, o gato era mó bom. Tomou. Tomou. Ganhei. Caralho, eu nem sei o que que eu fiz. Deixe-me reacender suas velas. Caralho, de prima. Eu nem sei o que que esse cara ia fazer. O que que aquele balde ia fazer? Ia aparecer o megalodonte, mano? Será que ia aparecer o megalodonte? Giovanni Beraldi, obrigado pelo Prime. Tamo junto. Muito bem. Escolho uma carta rara. Ia aparecer um megalodonte, né? Nossa senhora. O Daus. Criança 13. Pobre criança abandonada. Essa criatura não morre ao ser sacrificada. Mas você faria isso? É um gato 2, né, mano? Tadinha da criança 13. É um gato 2. Eu pego a criança? Criança parece bom. Criança comunista. Ai, meu Deus, gente. É de sexta-feira 13, seus indecentes. Vou pegar a criança. Nerodotes, obrigado pelos dois meses. Passando aqui pra pagar o imposto mensal pra manter a economia desse chat maravilhoso. Nice. Giovanni Beraldi, obrigado pelo Prime. Vou pegar a criança, mano. A ideia de comer um dos peixes do pescador passa pela sua cabeça, mas o odor fétido faz você desistir. O jantar vai ficar pra mais tarde. Pô, tô gostando pra caralho desse jogo, mano. Vejamos. Uma brisa gélida invade seus pulmões. A beleza da neve não é suficiente para distrair você do frio que gera seus ossos. Você subiu até a linha de neve. Ai, tá mó frio. Que que é essa coruja aqui? Nossa, vai ter uma mochilinha depois, mano. Aqui vai ter uma fogueira. Eu vou na fogueira, hein. E vou deixar a mochilinha pra depois que eu gastar a cabra. Deixa eu ver. Rantouro. O vigilante rantouro. Ela salta para ficar no caminho dos atacantes voadores. Que porra é essa? Tem um cogumelo na minha carta. O Rogério Alce. O Régio. O Régio Alce. Eu achei que o nome dele era Rogério. Vai saber, mano. As criaturas selvagens se curvam diante dele. Vamos ver o que ele faz. Vigor. Essa criatura se move na direção indicada no selo no final do turno de quem a possuir. Que? Criaturas que estejam no caminho são empurradas na mesma direção. Caralho. Porra, mas três sangue é foda, mano. Urubu. Como eu sei o seu cu. O pernicioso urubu. Um tirano dos céus. Oito osso. Urubu é bom porque tem o jarro de osso do bagulho, né. Então é mais fácil arrumar osso do que três sacrifícios. Eu não sei, cara. Alguém me ajuda? Alce é o brabo. Mano, mas eu... Eu custo a conseguir dois. Alce é o melhor. Mano, mas o urubu dá três de dano aéreo, cara. Eu posso usar a jarra pra invocar ele se for a fita. Se for o caso. Lembra que tu tem cabra. Tu tem o cabra? Tem a cabra? Que cabra? Que cabra? A cabra que dá três de sangue. Ah, é. Verdade. Mas eu perguntei e eu não vi o que vocês responderam. A cabra, eu tenho que sacrificar ela? Ou se ela morrer, eu ganho os três de sangue pra jogar um personagem? Tem que sacrificar? Se ela morrer, então já é ela. Ah, entendi. Tá, então eu vou no Alce, então, mano. Vou no Alce. Alcino. Bora de Alcino. Perceba os caçadores não comem meus bichos. Agora, meus pokémons? A luz da colhedora da fogueira é um colírio para os olhos. Todavia, os dez olhos famintam em torno delas. Não parecem calorosos. Um deles pergunta. Quer aquecer uma criatura no fogo para aumentar o atributo poder dela? Faça o que for preciso. Pare com isso. Vai aumentar um de poder, mano. E se eu lançar um louva-a-Deus? Vou lançar um louva-a-Deus, mano. Não come. Eles não vão comer louva-a-Deus. Pelo amor de Deus, mano. Quem em sã consciência come louva-a-Deus? Tudo bem que eles estão famintos, mas louva-a-Deus é desse tamaninho, caralho. Não come. Os sobreviventes estavam certos em relação ao fogo. O atributo poder da criatura melhorou. Você decide partir rapidamente com a carta louva-a-Deus ao notar alguns sobreviventes salivando. Mano, eles querem comer meu Pokémon. Mano.